Música Então, vamos lá Então eu tinha virado o supervisor lá do Chiquito, né? E eu não sei como falar Eu tô falando que ele viu isso, cara Vai, tu tá bom ouvindo isso aí, cara Tua história é trimassa, meu É, vai Aí eu virei o supervisor no Chiquito E comecei a trabalhar lá, tudo E conforme eu ia trabalhando Ia passando os dias, meses, tudo Eu fui conhecendo muita gente E nessa de conhecer muita gente Eu acabei conhecendo uma galera que trabalhava no cassino Aí o Chiquito ficava uns 100 metros de um cassino E eu comecei a conhecer muita gente lá E quando acabava o meu shift no Chiquito Que era uma meia-noite, mais ou menos assim A gente acabava indo todo mundo lá pro cassino, né? E aí a gente ia lá, né? Tomava cerveja, tudo Ficava conversando Porque às vezes teve um dia estressante Isso e aquilo Que foi ruim Mas era isso E lá no cassino eu acabei conhecendo uma galera lá E foi passando o tempo Surgiu uma vaga Pra trabalhar de barman lá E eles me chamaram Eles foram lá no Chiquito E me convidaram pra trabalhar lá Só que eu já tava como supervisor, né? E eu não tava afim de sair de lá do Chiquito como supervisor Pra ir trabalhar no cassino como bartender Só que lá no cassino eu ia ganhar mais do que eu tava ganhando no Chiquito Né? Aí pesou um pouco Falei assim, cara Pô, será que eu volto a ser barman de novo? Né? Pra poder ir pro cassino? E aí eu falei assim, não, beleza Eu vou lá Vou tentar Fui lá Fui na entrevista O trabalho já estava mais ou menos engatilhado pra mim, né? Fui lá Fiz a entrevista Passei Comecei a trabalhar Saí do Chiquito, né? Saí do Chiquito Comecei a trabalhar Comecei a trabalhar lá no cassino, né? Tudo Cara, lá era muito louco Era uma coisa totalmente diferente que eu já tinha feito em toda a minha vida Né? É... Tinha bares para o público geral Tinha bares que eram super vips Que só entrava aquelas pessoas que gastavam milhões no cassino E era um negócio muito louco Então eu comecei a ver o Blackjack Comecei a ver roleta É... 21 Poker Um monte de coisa Eu comecei a ficar alucinado por aquilo, né? Então eu ia trabalhar E às vezes eu estava no bar assim Estava praticamente sem fazer nada No dia parado Eu ficava olhando os caras jogarem e tudo assim E era um negócio muito louco Né? Porque... Você fica com vontade E a regra número um no cassino Que quando você assina um contrato É que você não é permitido A entrar no cassino Quando você não está trabalhando Então você não podia jogar no cassino Você não podia jogar Você não podia beber Você não podia fazer nada no cassino Essa era a regra número um Né? Então... Mas lá ao redor Tinha outros cassinos Né? O que eu trabalhava Era o maior cassino de Londres Mas lá ao redor Tinha cassinos bem menores Que eram legais também Então acabava o meu chifre de cassino A gente ia beber em outros cassinos Ia conversar Ia jogar papo fora Nisso você ia conhecendo mais pessoas Isso e aquilo Papapá Voltando à parte Que eu estava trabalhando no bar É... Eu comecei a me destacar muito rápido Lá dentro do bar, né? Porque eles me chamaram lá Eles viram algo em mim Né? E eu fui indo Fui indo Fui indo E eu comecei a almejar A posição de supervisor Até porque na época que eu trabalhava lá Os supervisores que tinham os cargos Eles não eram pessoas que tinham uma habilidade muito boa A qualidade que um supervisor deve ter A experiência que um supervisor deve ter E eu já estava meio encaminhado E eu já tinha bastante experiência nessa área Comecei a fazer os stocks Mesmo sendo barman lá Comecei a fazer os stocks Tudo Nisso quando eu vi A equipe inteira já gostava muito de mim E eu falei Meu, eu quero uma chance como supervisor E o diretor Naquela época do cassino É... Era um cara muito complicado Muito, mas muito complicado mesmo, né? E... E ele acabou sendo uma pessoa muito irredutiva Ele falou assim Meu, eu não sei E você, imigrante, pá Eu quero um cara daqui de Londres Então ele focava muito nisso É... Os cargos acima de gerência É... Não tinha nenhum imigrante Eram todos londrinos, né? Pessoas que viveram Que nasceram em Londres, né? Ele era meio preconceituoso nesse lado Mas eu não desistia Eu falei assim Não, beleza Eu vou continuar E aí eu falei Meu, eu preciso de mais dinheiro Preciso de mais dinheiro Não sei o que eu faço, né? E... E eu sei que Talvez essa promoção Pra ser supervisor Não vai vir Foi aí que eu conheci Um cara chamado Brandon Né? Ele era... Ele fazia flair Ele conhecia... Eu conheci ele numa competição Ele fazia flair E ele também tava aprendendo a fazer mágica Ele era um cara muito legal E aí eu comecei a conversar com ele Conversar com ele Fui ficando mais amigo E quando eu vi Eu comecei a fazer eventos com o Brandon Então, como assim eventos? Eu tinha o meu trabalho No cassino normal Só que daí chegava no final de semana Ou um dia na semana Por três, quatro horas Eu fazia um evento especial Pra uma pessoa Na casa da pessoa Às vezes um casamento Às vezes uma festa de 20 anos Às vezes um aniversário de criança Eu ia lá Levava um bar Levava as bebidas Tudo e começava a trabalhar E começava a trabalhar pra pessoa Né? Então eu fazia essa festa Assim que era muito legal E a gente recebia mais ou menos De 200 a 300 libras É... Por festa Então assim Era uma empresa que contratava a gente A gente ia lá Então provavelmente essa empresa Cobrava da gente o quê? Uns 700 700 libras por pessoa E depois pagava pra gente 250, 300 Né? E... Mas beleza Tava ótimo pra gente Pô, tava um puta do negócio A gente fazendo isso Trabalhando Ganhando a grana Isso tava muito legal E a gente começou a fazer Bastante evento Bastante evento E a gente começou a fazer Cartãozinho Com nosso nome E tudo E começou a disparar, né? Então a gente tinha um evento Ó, liga pra gente Pá Né? Dá aquela Ligadinha assim Que daí a gente faz um preço de camarada Porque, pô O cara tava ganhando muito dinheiro A gente sempre da gente E a gente conhecia o cara E não era legal Né? Então a gente falou assim Meu, não Vamos fazendo Vamos fazendo E a gente vai Vai entregando A gente vai criando Uma clientela E a gente vai trabalhando Aos poucos Né? E foi muito louco Porque Eu aprendi muito, né? E por mais que você trabalhe Num local Você pegar E levar o local Inteiro Pra uma casa Meu É uma coisa totalmente nova Diferente Né? E aí eu comecei A juntar essa grana Juntar essa grana Juntar essa grana Juntar essa grana E quando eu vi Eu falei assim Meu, poxa Já tamo com uma grana legal Eu trabalhava no cassino Aí eu trabalhava Fazendo evento E poxa Fazendo evento Foi uma coisa Que Vamos dizer assim Eu praticamente quase dobrei O meu salário Né? No mês E isso Foi muito bom Né? E isso foi E isso foi muito bom Então assim Eu comecei a juntar Dois vídeos semanais Um na segunda E um na quinta-feira Falando sobre a história Da minha vida Até esse exato momento Que estou vivendo Na Flórida E Estados Unidos Então Vem em mim Tchau 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 Tchau